O PENIS teve origem no ano de 1948, em Nova Iorque. O PENIS é um movimento que luta pela importância de homens e mulheres em uma maneira de sociedade. Em uma atividade clássica, as mulheres escravos eram excluídas das esferas públicas, que não impugiam no final das decisões políticas. Elas eram lecionadas assim que estarem cumprindo seus deveres domésticos. No século XIX, surgiram os primeiros movimentos organizados de mulheres que se produziam em uma história moderna. Elas exigiam que os direitos conquistados pela evolução brasileira não ficassem restritos aos homens. As feministas intelectuais dividiram esse movimento em duas partes. O primeiro foi a conquista pelo voto, mas conhecido como o prático no século XIX e início do século XX. O segundo é sobre as ideias e ações associadas com os movimentos de liberação feminina, Iniciados na segunda metade da década de 1960, que lutaram pela equilibrada jurídica e social com as mulheres. O terceiro se iniciou na década de 1990, que foi no terceiro momento para corrigir as fases e dar continuidade ao segundo momento. Rafael tá trancado há dois dias no banheiro Enquanto a sua mãe Toma a Prozac e enche a cara e dorme o dia inteiro Parece muito, mas o dia sé Carolina pinta as unhas ruídas de vermelho Em vez de estudar Fica fazendo poses no ar do espelho Parece estranho, mas podia ser O que você faz quando Ninguém te vê fazendo Ou o que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver Gabriel e a namorada se divertem no escuro E o seu pai Acha tudo o que ele faz Errado e sem futuro É complicado Mas podia ser Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando Beija meninos só pra não cair numa rotina É diferente Mas podia ser O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê O que você faz quando Ninguém te vê